Música Os meus trabalhos, eles de verdade partem de um sentido da cidade, sabe? Eu não me sinto confortável e nunca me senti confortável durante o período do grafite, em 92, quando comecei, com essa ideia estática de apropriação da cidade. Todas as vezes que eu ia para a rua, a rua me dizia, não, não é isso, sabe? Eu saía de casa pensando que eu queria falar alguma coisa. E quando eu chegava na rua, a rua me mostrava que aquilo que eu estava pensando em falar, eu tinha 14, 13 anos, era moleque, a rua foi me mostrando que aquilo que eu tinha na cabeça não era tão importante assim. Os lugares em si tinham muito mais significado às vezes. E eu passei a dialogar com a cidade dessa maneira. Meu trabalho não é uma busca estética, ele é uma busca por um sentido. No MetaBiótica, as pessoas que passam, elas são convocadas para o trabalho, elas são parte da obra. O projeto MetaBiótica, ele tem, ele acontece da seguinte maneira. Eu desenvolvi uma série de pinturas que eram colocadas na cidade, feitas na cidade, obviamente, pintava locais da cidade. E esperava, com uma câmera fotográfica, pela interação das pessoas com aquela pintura. No ossário, a matéria-prima usada no trabalho, o local em que o trabalho acontece, é tão importante quanto o discurso. Eu transformei um túnel, que era um espaço dedicado exclusivamente para o automóvel, numa catacumba. Feito da seguinte maneira, as paredes cobertas de foligem, eu simplesmente removi essa foligem usando um pano e desenhei milhares de crânios ao longo de 300 metros de túnel. O ossário também é um trabalho que fala muito sobre a questão do crime. Porque o grafite é qualificado praticamente no mundo inteiro como crime pelo fato de você adicionar tinta sobre uma superfície. O crime não está em escrever na cidade, o crime está em usar tinta e a tinta danifica uma determinada superfície, seja pública ou privada. A lavagem da prefeitura configura uma censura, configura que o crime não está apenas na técnica, o crime está na estética, o crime está na informação que você transmite. Todas as questões econômicas, políticas, sociais, raciais, você vai ver na cidade. Elas se refletem em São Paulo mais do que em qualquer outro lugar do mundo.